Eu quero ir lá em Êxodo, no capítulo 14, quero ler o versículo 14, o versículo de número 15, uma palavra de confiança, uma palavra que nos fala sobre propósito e o propósito de Deus para mim, propósito de Deus para você, que muitas vezes foge da minha agenda, foge dos meus planos, foge daquilo que eu sonhei, do que você sonhou para você mesmo. Quem sabe hoje você se vê numa situação em que você diz, Deus, eu nunca pedi isso, Deus, eu nunca quis isso para mim, Deus, eu nunca sonhei com essa responsabilidade tão grande, Deus, eu nunca orei pedindo isso ao Senhor e hoje o Senhor me coloca nesta posição, nesta situação. E hoje o Senhor me prova nesta área, hoje o Senhor me coloca aqui nesta tribulação, dentro deste barquinho, nessa tempestade, com o mar revolto, na escuridão da noite. Vamos falar sobre propósito, vamos falar sobre confiança, confiar nos propósitos de Deus? Olha, eu gostaria muito que você nos ajudasse a divulgar essa programação, como você sempre faz, né? Muitos irmãos aqui já têm o costume de chegar e compartilhar. Se você porventura esqueceu, compartilhe aqui, peço mais essa vez, antes de iniciarmos essa palavra, pois eu sei que muitos irmãos também precisam ouvir essa palavra, muitas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, muitos que estão nesse momento sentindo uma tristeza profunda, cansados da caminhada. Quantos estão necessitados de uma palavra e você pode ser, nesse momento, o canal condutor dessa palavra. Muitos dos teus amigos, no momento em que você enviar, irão abrir essa live, irão chegar no momento da palavra de Deus. Então, você que está através das redes sociais, por favor, clica aqui no botão compartilhar os irmãos do Facebook. E os irmãos que estão aqui no YouTube, podem também aqui, juntamente conosco, fazer o compartilhamento via link, tá bom? Você vai aqui pegar o link e transmitir essa programação. Estou também chegando aqui, estou ao vivo, através do Instagram. Os irmãos que quiserem também, podem estar acompanhando através do Instagram. Apenas no momento da palavra de Deus aqui, nós fazemos a transmissão via Instagram. Logo após o encerramento da palavra de Deus, os irmãos que estão no Instagram aqui, podem correr para o YouTube, da Rádio Nova de Paz, para o Facebook também, Clarissa Tercio, tá bom? Estarei aqui no Instagram, apenas no momento da palavra do Senhor. Êxodo 14, vou ler o 14 e o 15. Amado, amada do Senhor, eu vejo aqui a palavra do Senhor falando aos nossos corações. Hoje estaremos falando sobre confiar no propósito de Deus O povo de Israel teve muita dificuldade em entender Dificuldade também em aceitar o propósito de Deus Para as suas vidas Era um povo que vivia reclamando Vivia murmurando Se queixando Eu quero ler aqui os versículos 10 e 14 10 ao 14 Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz Seremos escravos dos egípcios Antes sermos escravos dos egípcios do que morrermos no deserto Moisés respondeu ao povo Não tenham medo Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem O Senhor lutará por vocês Tão somente Acalmem-se Meu amado, minha amada Nós sabemos que a murmuração é um verdadeiro louvor ao inimigo das nossas almas É um louvor a Satanás Satanás ele tem prazer, ele sente alegria em ver o crente reclamando Porque quando o crente reclama muito Ele está revelando que ainda não entendeu o propósito de Deus para a sua vida Será que hoje você já amanheceu o seu dia reclamando? Já amanheceu o seu dia abusado? Reclamando de algo? Reclamando porque foi dormir tarde? Reclamando porque dormiu pouco? Reclamando porque queria mais tempo para dormir? Reclamando porque sua agenda hoje está lotada e você não vai ter tempo para absolutamente nada? Reclamando porque na sua casa ninguém lhe ajuda e você é sozinha? Você é sozinha? Reclamando porque você é mal compreendido, mal interpretado E porque você não é reconhecido pelo que você faz? Hoje você já amanheceu reclamando porque você gostaria de ter roupas melhores para ir trabalhar? Ou que você deveria ter um emprego melhor? Você já amanheceu reclamando porque os seus filhos dão muito trabalho? Porque o seu marido não lhe ajuda? No que você gostaria de ser ajudado na sua casa? Ah, quanta reclamação! Porque a pia está cheia de prato, só você que lava Meu Deus do céu! Reclamação! Foi exatamente assim que Deus olhou para o seu povo e viu aquela condição O povo estava nessa condição Não entendia ainda o propósito de Deus para a sua vida Aí Deus diz assim, olha Tão somente se acalme-se Tão somente acalme-se Eu que empelejo por você Deus olha para aquele povo E ele não olha com olhar Como eu olharia Como você olharia Com olhar de desprezo Deus ele olha com olhar de pai Que compreende E que está disposto A ajudar Mas isso não significa Que eu devo Permanecer na mesma condição Deus já está dizendo a você Olha minha filha, meu filho Eu pelejo por você Eu pelejo por você Mas você precisa Aprender a agradecer e a louvar em vez de murmurar Sempre Sempre que você Estiver reclamando de algo Minha amada, meu amado Lembre-se dessa palavra Lembre-se que enquanto você murmura Satanás aplaude Lembre-se que enquanto você murmura Você está Dizendo Eu não entendi O propósito de Deus Ou você está dizendo assim Deus está sendo injusto Para comigo Então amado, amada Quando nós entendemos Quando nós aceitamos O propósito de Deus Para nós Nós passamos A receber As bênçãos do Senhor Passamos a viver Uma vida Abençoada Mesmo diante Das dificuldades Veja aqui Deixa eu Falar um pouquinho Sobre o propósito de Deus Para você Mas olhando Para a vida De Moisés Moisés Desde o seu nascimento Deus teve um propósito Especial Para a vida dele Você se lembra Que Moisés Ele foi tirado Das águas Tirado das águas Porque Faraó Estava perseguindo Ali o povo E mandou exterminar Cada menino Homem Nascido Naquele tempo Em que Moisés Nasceu A mãe de Moisés Coloca ele Num cestinho Na água E Deus Ele prepara Ele vai encaixando As peças Como num quebra Cabeça Coloca compaixão No coração Da filha De Faraó Para olhar Para Moisés Não como inimigo Não como um filho Dos israelitas Ela olha Para Moisés Com olhar de carinho E diz Eu vou cuidar Desse menino Então Moisés Foi tirado Das águas Ele foi livrado Ali dos soldados Da morte E ele passa Um tempo Durante Os seus primeiros 40 anos Da sua vida No palácio Moisés Ele foi preparado Como um príncipe Para governar O seu povo Ali dentro Do palácio Ele recebe Educação Ele aprende A conversar A falar A se comportar Como líder Olha como Deus Trabalha Olha como Deus Coloca você Nos lugares Corretos Para Um propósito Moisés Estava num palácio Por quê? Para quê? Talvez aos olhos Humanos Talvez aos olhos Da sua mãe Talvez aos olhos Da sua irmã Do seu irmão Nada daquilo Fazia sentido Moisés ali Estudando Com os melhores Mestres Aprendendo a escrita Porque um dia Ele iria escrever A palavra Ah, se Moisés Tivesse sido criado Com seus pais Ele não teria Essa oportunidade Preste bem atenção Aqui no que eu estou Falando com você Se não houvesse Aquela perseguição Aos meninos Se Moisés Não tivesse sido Ameaçado De morte Ainda bebê Nada Disso teria Acontecido Ele não deveria Com certeza Ele não teria Essas oportunidades Mas aí Deus Levou Moisés Para o palácio Quarenta anos De bênção De aprendizado De crescimento Nós também Passamos Alguns momentos Da nossa vida Pela escola Do palácio Quando Vivemos momentos De prosperidade Temos oportunidade De aprender Olha Se você está Na escola Do palácio Use esse momento Para absorver O máximo possível Para Deus Te usar Depois Viu É o tempo Das vacas gordas Como aconteceu Lá com José Do Egito Mas olha Reserva aí Para o tempo Das vacas magras Viu Que vai chegar Também Muito provavelmente Vai chegar Estamos falando Aqui sobre O trabalhar De Deus E sobre Confiar No propósito De Deus Perceba Que algumas Vezes a gente Olha assim E diz Mas como Pode Os meninos Israelitas Sendo ameaçados De morte E alguns Sendo até Mortos As parteiras De fara Ordenadas A matarem Os bebês Assim que Nascessem Mas Moisés Ele se livrou Foi para o palácio Passou um tempo Aprendendo Estudando Com os grandes Mestres Recebendo educação Aprendendo a escrever Se tornando um líder Um líder Para governar Um povo Posteriormente Mas depois O tempo De aprendizado Ele acaba Moisés Agora Vai viver Na escola Do deserto A Bíblia Me conta Que Moisés Ele defendeu Um escravo Hebreu E matou Um egípcio E ali Ele teve Que fugir Para o deserto E ali No deserto Ele passa Mais 40 Anos Da sua Vida No deserto Agora Ele sai Da zona De conforto E ele Começa A ser Provado Em outras Áreas Da sua Vida Ele aprende A suportar O calor Do deserto O frio Do deserto As faltas Do deserto A água Escassa Do deserto A falta De alimentos Aprendendo A cuidar Do rebanho Porque depois Ele viria A cuidar Das ovelhas De Deus Mas veja Tudo Isso Era um propósito De Deus Para a sua Vida Deus Estava treinando Ele ali Para viver No deserto E guiar O seu povo De Canaã Deus Ele Nos coloca Em escolas Da vida Eu não sei Qual é a escola Que você está Passando Se você está Na escola Do palácio Da fartura Do aprendizado Das facilidades Talvez É propósito De Deus Absorva O máximo Possível Dedique-se A aprender Dedique-se Ao ensinamento Da palavra A leitura O que você puder Absorver Absorva Porque Provavelmente Virá pela frente A escola Do deserto Será que você Hoje já se encontra Na escola Do deserto Em meio As dificuldades Ao sofrimento A escassez Por qual escola Você está Passando Mas amado Deixa eu falar Uma coisa A você Eu gostaria Agora de falar Sobre Entender Entender É uma opção Ainda que você Não entenda Você precisa Aceitar Isso fala Sobre confiança Em Deus Confiança Que vai ficar Tudo bem Confiança Que no fim Das coisas Tudo dará certo Confiança No que a palavra Me diz Que todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que Amam a Deus Algumas vezes Você não vai entender Por que você Foi tirado Do seio Da sua família E colocado Dentro de um palácio Mas eu quero dizer A você Que tem um propósito Tem um propósito Algumas outras vezes Você também não vai entender Porque você saiu Do palácio E você Agora vai Para o deserto Encarar todas as dificuldades Do deserto Aprender a se virar Sozinho A constituir família A viver a sua vida A enfrentar serpentes A enfrentar serpentes Escorpiões O que você está Você está passando Tem uma finalidade Essa dor É pedagógica Esse sofrimento É ensinamento Eu vejo agora Moisés Com mais de 80 anos De idade Recebendo o chamado De Deus Lá na Sassardente Foi nesse momento Que ele agora Começa A compreender Que Deus Tinha algo Reservado Para ele Tinha uma grande missão Você pode olhar Para Moisés E dizer Ah, mas A missão de Moisés É muito grande Não é diferente Da sua Ei A missão de Moisés Não é diferente Da sua missão Todos nós Temos uma missão Aqui na terra Aos poucos O Senhor Vai lhe direcionando E lhe mostrando Qual é a sua missão Nesta terra O tempo curto Reservado Para você Aqui Pisando nesta terra Determinado Por Deus Tem algo Para você Fazer aqui Você não Veio apenas Ocupar um lugar Nesse espaço E simplesmente Não fazer nada Não Moisés Ele reluta Com Deus Dizendo Deus Olha Eu não sei Falar Mas Deus Vai lhe dando Sinais Eita Glória a Deus Deus Ele Faz com que A mão de Moisés Fique leprosa Depois faz A mão de Moisés Ficar boa Pega a vara Transforma a vara Em serpente Depois a serpente Vira a vara De novo São sinais Que Deus dá Para mostrar Que Ele está Conosco Que Ele irá Nos ajudar Na caminhada Quantos sinais Deus tem te dado E você tem insistido Em não perceber Você tem fechado Seus olhos Deus tem te dado Sinais Você pede Deus Fala comigo Mas você Só acha que Deus vai falar De um jeito E Deus está falando De várias outras formas E você não consegue Perceber Nesse momento Eu peço a Deus Que abra os seus olhos Espirituais E os seus ouvidos Você pode Não estar percebendo Os sinais Que Deus está Te dando Nesta caminhada Que Ele te ajude A enxergar Nessa manhã Para que você Não venha Se perder No meio Do percurso Agora Moisés Captou a mensagem Percebeu os sinais E Ele agora Volta ao palácio Veja Quarenta anos No palácio Quarenta anos No deserto Moisés Com oitenta anos Agora volta Ao palácio Com Arão Para anunciar As dez pragas A história que nós Conhecemos Aleluia E a gente A gente vê ali Em todo tempo Deus livrando O seu povo Faraó Deixa meu povo ir Coração duro Faraó Não deixava O povo de Deus ir O povo de Deus Dava lucro A faraó Ali trabalhando No sol quente Quebrando pedra Não tinha horário Para trabalhar Era de manhã Era de tarde De noite Comia mal Dormia mal Não tinha Lugar para se Um lugar para se Abrigar decente Então amado Amada do Senhor Veja Ali estava agora Moisés Cumprindo Uma grande missão Fazendo uma grande obra Ali estava Moisés Um homem Que não fugiu Do propósito De Deus E deixa eu falar Uma coisa Para você Não há Como fugir Do propósito De Deus E ser feliz Você está ouvindo Eu vou repetir Aqui esta palavra Nesta manhã Para você Não há como Fugir Do propósito De Deus E ser feliz Você não vai Encontrar felicidade Nesta terra Fugindo do propósito De Deus Você sabe Qual propósito Deus tem para você Me escuta Não finge que Deus Está falando Com outra pessoa Não Deus está falando Com você Sim É você mesmo Você não vai ser feliz Fugindo do propósito De Deus Você não vai ser feliz Jamais Esse vazio Gritando Doendo Aí dentro de você É porque você Tem insistido Em se desviar Do propósito Escuta aqui Que eu vou repetir Isso para você Para que isso Possa ficar fixado Firmado No teu coração Esse oco Aí dentro de você Essa agonia Essa perturbação Aí no teu coração É porque você Tem insistido Em trilhar Os seus caminhos Se desviando Se desviando Do propósito Do propósito Do Senhor Se desviando Do que Deus Tem para você Fugindo Deus te deu Dões Deus te deu Talentos Deus ele diz Vai Você diz Deus eu vou ficar Aqui mesmo No meu cantinho Acomodado Aqui é melhor Para mim Senhor Aqui é mais Confortável Aqui é mais Confortável Deus Deus está dizendo A ti No dia de hoje Nesta manhã De segunda-feira Eu não te chamei Para viver Uma vida Confortável Eu te chamei Para viver Uma vida De enfrentamento De desafio De missão Eu te chamei Para você ir Olhar na cara De faraó E dizer Deixa meu povo Ir Eu te chamei Para anunciar Essa palavra Nesta terra Para ser luz Dentro da sua casa Para ser glória Para o evangelho E não vergonha Mas aí está você Enterrando os seus talentos Negligenciando os dons Que Deus te deu A tua família se acabando Almas perecendo Aí afora E você Perdendo tempo Em aventuras E você Perdendo tempo Nessa indolência Nessa preguiça Espiritual Essa palavra É para mim Essa palavra É para você Essa palavra É para todos nós Enquanto as almas Estão perecendo Lá fora Aí está você Com seus braços Cruzados Esquecido Do que Deus Já fez Esquecido De quem você Um dia já foi Oh aleluia Oh aleluia 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 Está se desviando E quando a gente fala Se desviando A gente vem logo Pensar em alguém Que abandonou a fé Não Você pode não ter Abandonado a fé Mas você está Abandonando O propósito De Deus Deus está dizendo Vai lá Diante de faraó E faz assim E você diz Não Deus Eu não sou doido Tipo um negócio desse Eu não tenho tempo Eu não sei falar Eu não tenho disponibilidade Eu trabalho muito Eu estou cansado Eu tenho isso Para fazer Tenho aquilo Senhor Tu não estás vendo A minha agenda Como ela é lotada Deus Tu não percebes O quanto eu estou Sobrecarregado Senhor Eu sou doido De ir até lá E falar Isso que o Senhor Quer que eu fale Amado Amada Não há como Eu vou falar de novo Aqui para você Não tem como Você fugir Do propósito De Deus E ser feliz E aí Deus permite Permite você Passar Olha Pelo palácio Vai dar uma volta No deserto Passa 40 anos Aleluia Aleluia Agora Você precisa Chegar no ponto Que Deus quer Que você chegue E viver E viver plenamente A vontade De Deus Para a sua vida Amado Amada Aceite O que Deus Tem para você Aceite O que Deus Tem para você Eu vejo Moisés Agora Aceitando O propósito De Deus Com atitude De fé Orando Orando ao Senhor Agindo Com autoridade Que lhe era Dada por Deus Veja aqui Vamos relembrar Aquela passagem Tão conhecida Tão falada E tão contada Na história Da humanidade Moisés Diante do mar Vermelho Deus coloca Uma coluna De fogo De dia Uma coluna De fogo A noite Para guiar O seu povo Moisés Ali diante Do mar Estende A sua mão O mar Se abre O povo Passa Depois O mar Se fecha Era Deus Mostrando Que estava Ali com ele Que estava Com o seu povo Que tinha Um propósito Grande Aleluia Louvado Engrandecido Seja o nome Do Senhor Jesus Deus vai Colocar você Em situações Difíceis Diante De mares Vermelhos Você está Entendendo Que Deus Está falando Com você Agora Mas ele Mostra Também Que é melhor Você avançar Do que você Retroceder Ele mostra Que se você Der um passo Avante Um passo Em frente Numa atitude De fé E não Retroceder Não dá lugar Ao medo Não dá lugar Ao medo Se você Avançar Aleluia Do outro lado Tem bênçãos Do outro lado Tem vitória Do outro lado Tem cântico Do outro lado Tem terra prometida Aleluia Oh louvado Engrandecido Seja o nome Do Senhor Jesus Exaltado Para todo O Senhor Minha amada Meu amado Não podemos Ser como o povo De Deus No deserto Murmurando Murmurando De tudo Que acontecia Em relação A tudo Que acontecia Demonstrando Que não Aceitava O propósito De Deus Mas Que possamos Olhar Para a vida Desse grande Homem Do Senhor E vivermos Uma vida Rompendo Em fé Crendo Que os planos Do Senhor São maiores E melhores Do que os nossos E que quando Ele tem um propósito Ele guia Na frente Atrás Ele abre o mar Ele livra Dos perigos Ele faz chover Pão do céu Ele faz Brotar Água da rocha Então tome Atitudes de fé E viva O que Deus Tem para você Pare de fugir Pare de negar Pare de querer Voltar atrás Avance 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 A sua família É bênção Do Senhor Deus Tem planos Maiores E melhores Do que esses Que você tem Planejado Então confie Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto